Como é que você pudesse, não é sempre frágil, Como é que você pudesse, não é sempre frágil, Como é que você pudesse, não é mais frágil, Como é que você pudesse, não é mais frágil, Como é que você pudesse, não é mais frágil, Como é que você pudesse, não é mais frágil, Como é que você pudesse,acheres, A certeza se a tua mão não é mais a mesma, não é mais a certeza. A certeza se a tua mão não é mais a mesma, não é mais a certeza. A certeza se a tua mão não é mais a mesma, não é mais a certeza.